Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e já chega chegando o quê? O dedo nesse like! Você pediu e eu vou falar hoje sobre como ter mais foco, como ser uma pessoa mais concentrada, como não desanimar no meio do percurso rumo ao seu objetivo. Você perguntou e eu vou responder. Sim, na última live que eu falei sobre como estabelecer metas, eu recebi várias perguntas, várias feitas ao vivo eu respondi, algumas feitas no replay, eu trouxe aqui para a gente trabalhar esse conteúdo de hoje. Falando em live passado, eu vou deixar um card aqui, se você não assistiu a live sobre como estabelecer as suas metas, vale super a pena, é só você clicar nesse link aqui e você já vai ser direcionado para esta live. Como estabelecer metas, como aumentar a sua autoestima, como melhorar seus relacionamentos, como ter uma comunicação mais envolvente, tudo isso aqui são os temas desse canal do YouTube. Você é novo aqui, seja super bem-vindo, clica aqui nesse ícone para você se inscrever, clicou em se inscrever, clica no sininho, porque assim o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E além do canal do YouTube, a gente também tem vários conteúdos para o seu desenvolvimento no podcast. O que é um podcast? É como se fosse uma rádio para você ouvir quando você está sem a internet. Quando você está com a internet, você conecta, faz o download no seu celular, tem a versão para Android, tem a versão para iPhone, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para o podcast e aí você pode, quando estiver offline, ter acesso a um monte de conteúdos para você se desenvolver. Agora vamos falar de como você pode ter mais foco. A primeira pergunta que eu quero responder, eu recebi lá no Instagram, as pessoas entram no Instagram, deixa lá a hashtag de responde, você também pode participar, tá? Deixa seu comentário com a hashtag de responde que eu vou falar para você. E a pessoa pediu para eu não falar o nome dela, então eu não vou falar. A pergunta foi a seguinte, Gi, tenho tido tanta dificuldade de cumprir metas e principalmente prazo, estou me esforçando, mas todo dia acontece algo que tenho que mudar tudo. O que fazer? Esse é o que eu chamo de imprevisto previsto, ou seja, você programou o seu dia com as atividades que você tem que realizar, você está lá super focado, mas de repente acontece algo que você tem que parar e fazer outra coisa, todo dia isso acontece? Imprevisto previsto. Isso acontece com você? Sim ou não? Deixa aqui para mim nos comentários se esses imprevistos acontecem. Comigo acontece, o que eu reparei é que todo dia eu tenho imprevistos para resolver. Imprevistos que são importantes e urgentes, ou seja, eu tenho que fazer naquela hora e eles são importantes para o resultado que eu quero alcançar. Então durante a organização do seu dia, já deixa uma brecha ali, um tempo específico para você poder resolver esses imprevistos previstos. A próxima pergunta que eu vou responder foi a do Adilson, ele fez a pergunta aqui no YouTube e ele falou assim para mim, eu sou autônomo e eu tenho uma mercearia e padaria, não consigo cumprir metas, sei o que tenho que fazer, mas não consigo. O que fazer? É foco, meu amigo. Se você estabelecer a sua meta, mas se não tiver foco, não vai dar certo. Então vamos lá, dicas para você ter mais foco e alcançar suas metas. Primeiro, quebre a sua meta em metas menores. Por quê? Às vezes a meta que você estabeleceu, ela está muito longe de você alcançar. E aí no meio do caminho você vai desanimando. Pega aquela meta, quebre em pequenas metas e aí conforme você for alcançando cada uma delas, aí você vibra, comemora, celebra mesmo, para você se empoderar para continuar a sua jornada. Essa técnica a gente chama dentro da psicologia de aproximação sucessiva, ou seja, tem algo que você quer realizar que é muito grande, mas você vai dando pequenos passos e conforme você dá esses pequenos passos, você vai se empoderando cada vez mais. Segunda dica, fortaleça a sua autoconfiança. Por isso, eu disse para você, ao longo da jornada, foi alcançando as pequenas metas, vai vibrando, vai celebrando. Isso vai te ajudar a fortalecer a sua autoconfiança. Se você ficar dizendo para você mesmo, ai, eu vivo procrastinando, ai, eu nunca consigo alcançar minhas metas, ai, é tão difícil alcançar os meus objetivos, isso só vai minar a sua autoconfiança e você não vai alcançar nunca. E aí o comentário que você deixou para mim foi bem isso, olha, eu não consigo cumprir. Eu não, tá, olha, eu não estou conseguindo, mas lá no fundo eu consigo. Afinal, se você tem o seu negócio próprio, ou se você tem a sua carreira, ou se você está aqui assistindo, conectado comigo, é porque você consegue, a gente só precisa pegar essa habilidade que você já consegue e generalizar para outras áreas da sua vida. Como? Fortalecendo a sua autoconfiança. Combinado? Ô Gi, eu quero que você fale mais sobre autoconfiança. Quer? Uau, é você quem manda aqui nesse canal. Deixa aqui, hashtag autoconfiança, que nos próximos episódios eu falo com certeza. Agora tem mais uma pergunta. A pergunta foi do Paulo, ele falou assim, como me manter focado? E a Sônia disse o seguinte, Gi, eu tenho dificuldade em manter o foco. Então olha só, você já não está sozinho no universo, não é só você que tem essa dificuldade. A partir de agora eu vou te dar quatro estratégias bem práticas para você pôr em ação já agora. Vamos lá? Estratégia número um, eleve o seu autoconhecimento. Comece respondendo a seguinte pergunta, o que é que tira o seu foco? É internet? É WhatsApp? É as pessoas vindo te incomodar? Eu vou te contar uma coisa, inclusive eu mostro isso lá no Instagram também. Bem, eu e meu esposo nós acordamos cinco horas da manhã para estudar inglês. Por quê? Porque para a nossa carreira, para os nossos negócios em inglês é importante, só que durante o dia nunca dava tempo da gente estudar. Ou quando a gente parava para estudar, era filho chamando o telefone, tocando, não sei o que, não dava para ter foco. Então a gente descobriu que essas interrupções roubavam o nosso foco e aí o melhor horário é quando o universo está dormindo, cinco horas da manhã a gente está o quê? Estudando. Então a estratégia número um, descubra o que é que rouba o seu foco. Estratégia número dois, tenha clareza do cenário que você quer construir para a sua vida. Imagina a sua vida, sei lá, daqui um ano, daqui dois anos, daqui três, daqui cinco anos, dez anos, não sei. Qual é a vida que você quer para você? Como se você pudesse pintar um quadro, sabe? O que é que vai ter nesse quadro? Porque a partir daí você começa a fazer escolhas mais inteligentes. Vamos imaginar que daqui dez anos é super importante para você ter lido e respondido todas as mensagens que você recebe no WhatsApp na hora. Então o que você vai começar a fazer? Você vai começar a responder todas as mensagens que você recebe no WhatsApp agora. Não, isso não é importante. Então, meu amigo, coloca a regra aí nessa bagaça, combinado? Estratégia número três e a estratégia número quatro que estão ligadas, que são estratégias da motivação. Qual que é a estratégia número três? É você descobrir quais são os seus motivadores pelo prazer, ou seja, o que é que você ganha alcançando esse cenário aí, esse quadro que você pintou. Vamos imaginar que você fale assim para mim, ah, Gi, eu vou ganhar segurança, qualidade de vida, autoestima elevada, melhores relacionamentos, mais felicidade, mais bom humor, ok? A estratégia três é você responder o que é que você ganha alcançando esse cenário. A estratégia número quatro, por sua vez, é a motivação pela dor, ou seja, você vai responder o que é que você perde se você não alcançar esse cenário aí que você pintou, né, na estratégia número dois. Quando eu falei, ah, pinta aí um quadro diante de você. Então, se você não alcançar isso, se você não alcançar essa meta, se você não manter-se focado, qual vai ser a consequência? Você vai se sentir triste? Chateado, frustrado, estressado, mal-humorado, tão mal-humorado, tão irritado, tão estressado que você vai acabar sozinho no universo? Ou seja, a estratégia três e a estratégia quatro, nós estamos lidando com motivação. Se você quiser também que eu fale mais sobre motivação, deixa aí seu pedido, hashtag motivação. E falando em pedido, você também pode participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, não é grupo, é uma lista de transmissão no WhatsApp, você manda um oi para mim nesse número que está aparecendo aqui, vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Manda um oi lá para mim, e aí toda vez que tiver um conteúdo novo, eu vou te avisar. E tá mais ainda, eu mando conteúdo exclusivo para a galera que está comigo no WhatsApp. Quer participar? Manda o seu oi aí para mim. E lembra, esse canal é um canal de conteúdo gratuito a crescer, com mais você interage, com mais você compartilha. Você lembrou de alguém que esse vídeo possa também contribuir? Pega esse vídeo e compartilha, porque é assim que esse canal de conteúdo gratuito se mantém aqui na internet, e eu conto com a sua ajuda. Afinal, nós somos uma família uau, e a gente cresce juntos. Beijos, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!